Uma das marcas registradas da Casa Lelena é a variedade, em formatos, em peças e também em estilos. Então hoje o Bernardo está aqui com a gente para a gente falar um pouquinho mais sobre um estilo um pouco mais neutro, para você que não gosta tanto das cores tão impactantes. É isso mesmo, Bê, boa tarde. Tudo bom, Amandinha? Bom ter vocês aqui de volta. É isso mesmo, eu estava pensando nessa palavra, Amandinha, variedade. É que a gente realmente precisa ter peças para todos os gostos, né? Então a gente vai ter aquela peça mais rústica, vai ter aquela peça mais artesanal e também tem bastante disso que é o que está saindo, que são os ambientes mais neutros, né? Com menos cor, mais tons claros, cremes. E eu gosto de pensar que a gente sempre tem um ponto de inspiração para começar um ambiente. para criar um ambiente, seja aqui na loja, seja no cliente, pode ser um pedaço da conversa, pode ser algum elemento que a gente viu na casa. Para esse projeto aqui, dessa sala em particular, a gente se inspirou nessa parede nova aqui da loja. Então a gente fez essa parede, é um material muito legal, Amandinha, que ele é feito de uma base de algodão. Então se aplica ele, consegue ter um trabalho assim de ser furo e depois ele se consegue tampar o furo sem problema nenhum. Além de ter esse efeito, né? Tem um efeito de brilho discreto, que fica muito bonito. E a gente resolveu colocar aqui porque ele acaba destacando todas as peças. Então se eu coloco o espelho dourado em cima, fica destacado. Então essa foi a ideia, o ponto de partida do ambiente. E disso a gente foi, por exemplo, puxando a textura do abajur. Você vê que apesar de não ter o mesmo tom, ele conversa, né? Além do que destaca o brilho. Os quadros também foram usados para conversar com essa paleta de cores, né? Você foi ver até mesmo a textura desse sofá, né? Que puxa muito para dar parede. E daqui saiu a decoração do ambiente todo, né? E o interessante do ambiente mais neutro é que, por exemplo, você tem a parede e você pode às vezes trocar a cor do seu sofá. Como você disse, colocar um espelho dourado vai combinar. Colocar esses quadros aqui combinou também. Então você pode brincar muito mais também, né? É isso mesmo. Igual eu estava falando para a Mandinha, eu particularmente gosto muito de um toque de cor. Eu acho que dá uma aquecida no ambiente. Esse aqui, por exemplo, se a gente troca as almofadas e a manta por um tom de terracota, por exemplo, continua um ambiente muito bonito com um toque extra. Então tudo vai realmente do gosto. Tem gente que não quer, quer ter aquela tranquilidade visual, né? Aquela paz. E tudo também depende do ambiente, né? Se é numa sala de estar, se é numa sala mais de relacionamento, se é mais para relaxamento. Então tudo isso a gente vai considerando. O importante aqui é a gente pensar em variedade e qualidade de peça, né? Então pensa assim, um ambiente mais neutro. Tem essas mesinhas de centro e as laterais que estão fazendo bastante sucesso, né? Que tem esse toque moderno, um douradinho. Geralmente nesses ambientes também entra muito bem um dourado mais neutro. Assim, um dourado não tão amarelado, assim, não tão gritante, né? Complementa muito bem. E como a gente falou também dos muranos, aqui eles entram numa tonalidade mais clara, né? Tãozinhos de beige, de off-white, âmbar. E o transparente mesmo, né? Que você vê que dá uma imponência, um brilho, né? É, a gente sempre fala bastante também aqui na Casa Lelena sobre as tendências. E a gente pode trazer essa vibe mais neutra como uma tendência contínua, não sai de moda, né? Exatamente. É, igual a gente tava falando dos muranos também, são coisas que não saem de moda. E no caso dessa tendência do ambiente neutro, o bom é isso, que quando você quiser mudar um pouco, tá muito mais fácil. Você não tem que mudar tudo. De repente você quer dar mais, enjoei do quadro, vou trocar o quadro, mas a base tá ali pronta, né? Um detalhe já vai fazer toda a diferença. Exatamente, é isso mesmo. E além do que realmente é o ambiente mais difícil de você enjoar. Você vai ver aquilo todo dia e seu cérebro mesmo, né? Não vai registrar tanta informação. Então tem essa tendência de ser um ambiente mais leve, mais tranquilo. É, e às vezes a gente pensa assim, por ser um ambiente neutro é mais fácil pra eu compor o espaço, mas nem sempre. E outro destaque aqui da Casa Lelena é que você encontra aqui também a assessoria pra você ambientar ali, seja qual for o local que você quer mudar. É, é uma das partes que a gente mais gosta, na verdade. Quando a pessoa chega aqui, ou com foto, ou com vídeo, ou a gente vai visitar o ambiente da pessoa, né? Porque a gente consegue ter uma ideia melhor da casa mesmo, do estilo, do que a pessoa quer. E consegue prestar essa assessoria, né? É, indicar as peças que ficariam melhor, tanto por tamanho, textura, cor, modelo. E também conseguir, que eu acho essencial, Mandinha, a gente conseguir tornar aquela casa uma casa assim, funcional e aconchegante, sabe? Então, sempre que possível, pegar também os elementos da casa, da história da família, pra compor junto com as peças novas. Que é isso que vai fazer diferença assim, mesmo se for uma casa totalmente nova, você chega lá e já tem aquela sensação de família, de pertencimento, né? Já é uma casa aconchegante, né? Já é um lar, né? Já é um lar. A pessoa acabou de chegar na casa, já se transforma num lar. Então, por isso, eu acho que faz diferença mesmo essa consultoria, esse condicional, conseguir levar as peças na casa da pessoa. E passa uma noite, passa duas noites, pra conseguir sentir como é que é, se aquilo funciona mesmo pra família. Se não funciona, vamos trocar alguma coisa, ver o que não é. Geralmente, esse é o caminho mais certeiro mesmo. Ah, e também pra pessoas, às vezes, que não tem disponibilidade pra vir aqui na Casa Lelena, conhecer tudo. Porque aqui, é como a gente fala, né? A palavra-chave é sempre variedade. Tem muita coisa aqui pra agradar a todos os públicos. Então, se a pessoa não tem tanta disponibilidade pra vir aqui, né? Conhecer tudo, dá pra fazer esse serviço aí pelo telefone, que vocês enviam, mandam fotos e vão combinando tudo, né? Exatamente, funciona super bem, assim. Sabe que esses dias a gente tem recebido mais pessoas falando, ó, Ah, eu tô precisando de ver coisas, tô precisando, mas agora que eu tô de férias, que eu tô conseguindo parar e vir até aqui. Então, é importante as pessoas saberem que a gente faz esse serviço. E, inclusive, funciona muito bem. Sabe, a gente faz, tipo, um mood board criativo, decorativo ali. Faz uma seleção de peças de acordo com o ambiente, o que a pessoa precisa. Ali na foto, no vídeo, ela já consegue imaginar cada uma. A gente passa os preços pra pessoa, leva até o ambiente e testa. Geralmente, assim, é um caminho bem assertivo. E como que o pessoal faz pra entrar em contato com vocês? Entra no nosso Instagram, Casa Lelena Cascavel. Pode procurar no Google também, lá tá o nosso telefone, todas as informações, através do WhatsApp, na maneira que preferir. Perfeito. Então, aí já fica o convite pra você conhecer o trabalho aqui do pessoal da Casa Lelena. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Obrigado, Amandinha. Até logo. Amandinha. 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 Amandinha.